Tuque Tips Fala galera do Tuque Tips, eu sou a Bianca Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje eu trouxe o Poco M3 Pro, mas eu trouxe duas dicas para o seu Xiaomi para estar limpando o seu smartphone completamente Duas dicas para ter uma limpeza completa no seu smartphone Seu smartphone está lento, o seu alto-falante está ruim, então assiste esse vídeo não esquece e deixa aquele like e se inscreve no nosso canal E para você que ainda não adquiriu o seu Poco M3 Pro ou seus smartphones da Xiaomi eu vou deixar o link aí na descrição para você também estar adquirindo o seu e economizando na hora de fazer a sua compra Nosso primeiro truque é para limpar o alto-falante Isso mesmo, você vai entrar em configurações, vai estar assim, você desce lá para baixo e procura por configurações adicionais, isso mesmo Aí você vem e procura aqui, limpar alto-falante Clica e é o seguinte, você tem que deixar o seu som no máximo e deixar tocar por 30 segundos Ele vai parar na hora que der o tempo certo Você habilita E vai estar limpando o seu alto-falante só por 30 segundos Eu vou diminuir aqui o som para a gente não ficar surdo com isso aqui Mas ele vai limpar o seu alto-falante de dentro para fora E está escrito aqui embaixo e eu vou ler para vocês Execute uma ou duas vezes se sentir que o seu alto-falante está bloqueado por partículas de poeira Se o alto-falante estiver muito bloqueado, escute-o de duas a cinco vezes enquanto agita seu telefone com o alto-falante virado para baixo Assim, fazendo esses movimentos assim e vai estar te ajudando a limpar Às vezes a gente ficar colocando no bolso, ficar juntando poeira aqui é normal Até na entrada do nosso carregador é normal Mas se isso está acontecendo com você ou deixou cair água, entrar água dentro É só você fazer isso que vai te ajudar muito E tem muita gente ainda nos dias de hoje que não sabe como é que faz uma formatação Como você limpa, faz a restauração de fábrica no seu smartphone Se o seu smartphone está lento, ele está cheio de coisa, todo bagunçado Você quer limpar tudo que tem nele? Você vai fazer a seguinte coisa Você vem sobre o telefone, abaixa um pouquinho e clica aqui em redefinir dados E esses são os dados que vão ser apagados do seu smartphone Você clica em apagar todos os dados, faz a sua senha e redefinir dados E vai estar avisando para você que vai apagar todos os seus dados Gostou desses dois truques? Se gostou, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no nosso canal Eu sou a Bianca Almeida e até o próximo vídeo